Se você pensa que pra venda online não precisa de técnica, é aí que você pode estar perdendo muita venda. Pra conquistar clientes e posicionar uma marca no e-commerce, é preciso sim investir em boas práticas de persuasão. E hoje eu vou te ensinar algumas delas. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo pronto pra aumentar as suas vendas. Oi galera, eu sou a Natália Dianos e sou especialista aqui no time da Anuven Shop. Eu sei que esse é um tema bem importante pra quem é empreendedor digital e principalmente pra quem tá começando agora a vender pela internet. Então eu separei com muito carinho as melhores técnicas de persuasão pra te ajudar a elevar o nível do seu discurso de vendas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever já aqui no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo que a gente lança, beleza? Bom, a primeira dica é praticamente um mandamento dos vendedores, que é se colocar no lugar do cliente. Você precisa entender o que aquele consumidor tá buscando, do que ele precisa e principalmente qual problema ele precisa resolver. É sabendo qual que é o problema do cliente que você vai poder oferecer a melhor solução, né? Que é a minha segunda dica. Mais do que vender produtos e serviços, você precisa buscar sempre oferecer soluções que resolvam a dor daquele consumidor. Não vai adiantar oferecer mais do mesmo. Principalmente quando a gente fala do e-commerce, onde o cliente ele tem acesso a uma variedade enorme de ofertas, né? Com muita facilidade. Poucos cliques, ele pode mudar o site e comprar produtos de outros concorrentes. Então é por isso que a gente sempre bate na tecla que você precisa conhecer o seu público-alvo. Então grava essa dica na sua cabeça, porque ela pode ser um divisor de águas pra sua estratégia de vendas. O foco é sempre ou na resolução do problema ou no despertar de um desejo do cliente. Pense de verdade nessa frase. Ela é ouro na mão de quem sabe aplicá-la no seu negócio da maneira certa. Bom, a terceira dica é criar oportunidades imperdíveis. O e-commerce tem algumas particularidades em relação ao mercado tradicional. E uma delas é o fato do cliente ter sempre a sensação de que os produtos ali estão sempre disponíveis na internet. É só entrar e comprar a qualquer momento. E é aí que entra essa minha dica. Criar oportunidades imperdíveis é um ótimo gatilho de vendas e pode fazer toda a diferença na sua taxa de conversão. E você pode fazer isso criando o que a gente chama de senso de urgência. Informando que o produto tá se esgotando e que as últimas unidades estão à venda. Você pode criar uma promoção que torne aquele produto irresistível, ou seja, um desconto, um frete grátis, um brinde, enfim. Qualquer coisa que sirva de incentivo pro cliente efetuar a compra naquele momento. Esse é o detalhe. Tenha em mente que ele já tem interesse no produto. Então ele só precisa daquele empurrãozinho, sabe? E você pode fazer isso usando os gatilhos certos, como nesse caso é o da escassez. A quarta dica é criar autoridade no mercado. A gente sabe que na internet tem muita gente mal intencionada, né? Por isso os consumidores, eles estão em busca de marcas cada vez mais confiáveis, que sejam referências em seus nichos de mercado. Então pra conquistar a confiança dessas pessoas, você precisa mostrar que sabe exatamente o que você tá fazendo. Além de conhecer muito bem o seu produto, você também deve transmitir credibilidade e mostrar que seu trabalho é oferecer a solução que o cliente precisa. Como que faz isso? Se posicionando no mercado. Então, use seus canais de contato, as redes sociais, pra se aproximar e mostrar que você entende do assunto, seja ele qual for. Quinta dica, use o gatilho da prova social, que é basicamente os argumentos que provem a qualidade do seu serviço e o compromisso da sua marca com o consumidor. Então, comentários positivos, pontuação em sites de avaliação, depoimentos de clientes, tudo isso serve muito bem pra esse tipo de gatilho. Todo mundo sabe que é mais seguro comprar de alguma empresa quando ela passa uma imagem de uma boa reputação pra gente, né? E é justamente pra isso que serve a prova social. Por isso é sempre bom caprichar na experiência de compra e pedir feedbacks e comentários pra aqueles que já são clientes. A sexta dica foge um pouco do que a maioria das pessoas falam aí pela internet. Mas eu te garanto que vale a pena testar. Crie pequenos compromissos com o consumidor. O que eu quero dizer com isso? Comprometa-se a oferecer a melhor solução pro cliente da forma que ele confie na sua palavra. Então, olhando pro seu e-commerce, uma ótima forma de fazer isso é usar discursos como 100% de satisfação ou seu dinheiro de volta. A gente sabe que, por lei, toda compra feita pela internet permite que o cliente devolva o produto dentro dos 7 dias sem pagar nada pelo cancelamento. Então, por que não usar isso a seu favor? Você não precisa necessariamente mencionar a lei do código do consumidor. Mas você pode dizer ao cliente que você tá dando 7 dias pra que ele teste o seu produto com a possibilidade de devolução. Ah, Natália, mas isso não vai abrir margem pro cancelamento da compra? Se você, de fato, estiver oferecendo um produto, não. Bom, e a minha sétima dica é muito importante não só pra melhorar as vendas, mas também pra fidelizar clientes. Crie conexão com eles. Hoje em dia, as pessoas estão mais interessadas em conhecer o trabalho de uma marca do que apenas comprar produtos. Então, mesmo pela internet, que não permite um contato tão direto com o consumidor, dá pra aproximar ele do seu negócio e criar pequenas conexões. Seja respondendo comentários de forma amigável, seja interagindo nas redes sociais, criando grupos e fóruns com clientes. Enfim, tudo que você puder pra se aproximar da sua audiência é super válido. Mesmo que isso não gere resultados imediatos, no longo prazo, esse tipo de estratégia traz muito retorno. Anotou essas 7 dicas? Pode ter certeza que dá pra incluí-las aí na sua estratégia de vendas e melhorar muito os seus resultados. Mas lembre-se também de testando todas elas com calma. Fazer testes é muito importante e é assim que a gente consegue validar as nossas iniciativas e saber se a gente tá mesmo no caminho certo. Espero que esse vídeo te ajude a melhorar os resultados e a crescer cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo. Um abraço!